Isso é bem bonito. Sim, e tudo aqui quer te matar. Nossa, a movimentação desse jogo parece muito gostosa, velho. Ó, cara, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser muito bom, velho, muito bom. Olha, velho, a personagem parece ser bem poderosa também, né? Parece, tipo, nossa, fala, ó. Caraca, mano, deve ser muito divertido jogar esse jogo. Deve ter muita combinação de ataque com habilidade, com movimento, sabe? Vamos terminar isso. É, nova IP aí que tem tudo pra ser braba. Outubro.